ProUni 2023. Inscrições começam nesta terça. Saiba quem pode se inscrever. O programa oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior. Candidato deve ter realizado o Enem 2021 ou 2022 e ter obtido nota mínima nas áreas de conhecimento e redação. Assista agora em Últimas Notícias O programa Universidade para Todos, ProUni, do primeiro semestre de 2023, abre nesta terça-feira 28. As inscrições para o seu processo seletivo. Os interessados devem se inscrever até a sexta-feira 3, pela página http 2. barra barra acessonico.mec.gov.br barra ProUni. O ProUni é um programa do Ministério da Educação, MEC, que oferece bolsas de estudo integrais, cobrem 100% da mensalidade, e parciais, 50%, em instituições particulares de ensino superior. Para se inscrever, o candidato deve ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2021 ou 2022 e ter obtido média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e notas superior a zero na redação. Além disso, é preciso atender a pelo menos um dos pontos abaixo. Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve ainda ter renda familiar bruta mensal per capita de até um salário mínimo e meio, R$ 1.953,00 por pessoa. Para as bolsas parciais, o limite da renda familiar bruta mensal per capita é de três salários mínimos, R$ 3.906,00 por pessoa. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias, veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.